Como é que é maldinha? Tudo bem? Aqui quem fala é o Ginead, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui para apresentar o primeiro mapa moda. Primeiro mapa moda aqui para o Farming 22 que tem como nome Boalov. Acho que é um mapa russo, desses países assim, Polónio, por aí, não sei ao certo. Mas o que é facto é que aqui é o primeiro mapa moda. Nós estamos aqui provavelmente na fazenda. Há aqui algumas texturas que... Mas bom, de todas as maneiras é o primeiro. Aqui ainda falta o banco aqui ao tipo que está sentado no ar. Se há alguns erros, mas provavelmente isto como é uma versão. V1 vai estar a vir outra versão. Nós iremos estar a acompanhar. Há alguns objetos de um obeca esquisitos. Mas vamos dar por aqui uma volta. Vamos dar por aqui uma volta. Vamos dar por aqui uma volta. Esta é a parte, normalmente, da fazenda. Fazenda bastante... Uma sede bastante grande. Com alguns edifícios. Com alguns edifícios. Não sei bem para o que. Mas... Iremos depois também verificar. Isto aqui no lado. Aqui um depósito da água. Aqui esta torre está no ar. Abaixo que inicialmente, pelo que estou a ver, foi um mapa feito um pouco à pressa. Para ser o primeiro a sair. Há aqui muita... Muita falha de textura. Já aqui... Faltar aqui bastante coisa. Vamos dar por aqui ao voltito. Não sei como é que ele está jogável. Não vou testar. Vou apenas mostrar. Como é que é o mapa. E depois... Quem tiver curiosidade em jogar nele. É só começar a jogar. Está bem bugado. Mas bem bugado mesmo. Com falta de muitas texturas. O mapa vê-se que não foi acabado. Porque tem falta de muito material. Mas... Todas as maneiras. É o primeiro mapa que encontramos então. Para o Farm 22. Tem alguns campos. Vamos ver o PDA. Vamos ver o PDA. As culturas originais. Tem ali uma cena para os porcos. Tem aqui em cima elevador do grão. Afiação. Linha de grão. Linha de grão. Não sei o que é que é. Aqui é para... Estábulo das ovelhas. Estábulo das vacas. Já tem tudo no sítio. E estábulo dos cavalos. Loja. Pelos vistos. Não tem loja. Estes são os filhos da fazenda. Fiação. Não faço ideia onde é que seja a loja disto. Mas... Vamos dar por aí um giro. Para ver. Como é que está o mapa. Assim... A paisagem inicial do mapa. Não me parece... Muito ruim. Parece até... Uma paisagem bonita. Um ponto que tenho já a acrescentar. É que... É pena que... Tenha sido... Um mapa feito à pressa. E não tenha sido acabado. Ou que não deve ser. Porque... Por que... Por exemplo... Estas partes aqui. Quase tudo sem texturas. Vê-se bem que... O mapa. Não foi terminado. Como deve ser. Descobre. Não foi. Não foi. Mas... Bom... Tem aqui os tabulados das vacas. Acho... Não. Deve ser dois fomos. Dois fomos. Assim... Na minha opinião. O mapa não me parece... Não me parece mau. O problema que tenho é que o mapa... Foi feito às três pancadas. A correr e a fugir. E... O que acontece... O que se passa quando... Quando isso acontece. Ou as cercas no ar. O que se passa quando... Quando isso acontece. Nunca fica nada... Feito como... O que deve ser. E isso é mau. Isso é mau. Porque assim... Isto é uma maneira fácil... De... De queimar o nome. E... Não. Postos sem... Sem os pés. As todos. Pelo que já me apercebi. Acho que não vale a pena. Estar... Estar a fazer mapas. Para... Para... Fazerem as coisas a correr. E não ficar nada que tenha pés de jeito. Porque isso é muito mau. Muito... Muito... São postos de eletricidade. Aqui os postos da rua. Nenhum deles tem o pé do posto. Faltou pé a todos. É... Pena... Estarem... A terem trabalho. A fazer as coisas. E não as acabarem. Mas... Assim... Erros... No mapa é normal que... Que aconteçam. Mas... Opa... Faltar material. Como está a faltar aqui. Mais vale. Não lançar o mapa cá para fora. Porque o mapa até me parecia interessante. Mas tem... Muitas... Muitas... Falhas. Não. Aqui... Tem um barraco dos coelhos que não está cá. Carado. Os postos de eletricidade não está cá nenhum. Aqui outro barraco sem material. O que é que eu tenho a dizer a sério em relação a Magda. Mas... Provavelmente... Algum tipo de conversão correu mal. De certo... De certeza... Absoluta. Porque... Falta aqui... Muitos objetos... Que não estão cá. Aí... Coisas no ar. Há... Uma série de... De cenas que... Não está... Bem feita. Mas... É assim... Provavelmente aqui devia ser uma acessoraçãozita. Aqui não consegues passar. Porque aqui normalmente até devia ter uma casa. Penso eu. Falta lá para trás do outro lado muita textura. Assim... Provavelmente alguns destes erros irão acontecer na construção dos mapas. Devido ao novo sistema implementado pela Giants. Do Farming. Há muitas texturas que vão desaparecer. Eram vistas de todos os lados. O que eu estava a dizer. Devido ao novo sistema aí. Do Farming. Há muitas texturas que vão desaparecer. Porque... Eram vistas de todos os lados. Eram vistas de todos os lados. E agora só são vistas apenas de um lado. E isso é um bocado... É um bocado complicado em relação a isso. Mas... Quando é assim... Mais vale... Não... Não construir os mapas. E deixar... Deixar... Os parar mais algum tempo. Para que... Para que possam fazer as coisas... Como deve ser. Ok mal. Isto é um aviso que deixo aí... O pessoal... Que constrói mapas. Que isto depois é complicado. Que o pessoal não perdoa. É que não perdoa mesmo. Aqui falta também... Algumas peças. Algumas peças. Bom malta. O que é que eu vou dizer em relação ao mapa? É assim... O mapa... Tinha... Tinha... Tinha base para ser qualquer coisa... De interessante. Mas... Com os problemas que tem... Acho que... O interesse perdeu. Ou... O construtor vai fazer... Um update a cursir todos... Estes... Erros que... Cá tenho... Então... Acho que é um mapa mais... Para encher... Para encher molho... Porque não serve... Para muita coisa... Com... Os problemas... Que tem cá dentro. Ok? E bom malta. Foi a apresentação do primeiro mapa... Para o Farming Simulator 19... Para o Farming Simulator 19... Não... Para o Farming Simulator 22... Espero que tenham curtido... Mais mapas... De certeza... Que iremos trazer... Espero melhor... Do que estes... Um... E... Vemos-nos aí... Então... Em outro... Em outro vídeo... Fiquem atentos ao canal... Porque vídeos e lives... Vai haver todos os dias... Por isso... Não se esqueçam de deixar o likezinho... Subscrever o canal... Se não são subscritos... Ativar o sino das notificações... Para estarem atentos a todas as notificações do canal... E... Da minha parte... Por hoje é tudo... Um obrigadão... E até uma próxima... Fui... Tchau... Tchau...